TV Cobertura 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 em 2021 eu vou entrar muito confiante para poder jogar vários torneios e tentar sair campeão também. E qual a preparação para o próximo ano? Tem algum planejamento? Agora é descansar, pensar depois? Em janeiro eu vou fazer a pré-temporada que a gente fala. Por conta do Covid, a gente não está bem no calendário, mas provavelmente eu já devo sair em fevereiro ou março para jogar Futures por aí pelo mundo. A gente não sabe para onde a gente vai. E assim, leva um susto sair assim do juvenil e profissional e começar a jogar aí com grandes jogadores profissionais que estão em quadro aí há muito tempo? Ah, leva um pouco, mas eu acho que eu já joguei com bastante gente do nível forte sim, já treinei com grandes jogadores. Então acho que vai ser um susto, mas eu não estou preparado para isso, na minha opinião. Até porque você é 18 do mundo e segundo do Brasil, então é um susto mas também é uma, né, digamos assim, está valendo a pena. Ah, com certeza. Mas a gente está treinando para isso, né, treinando para jogar com grandes jogadores e é isso que a gente quer no futuro. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Este foi o último evento do ano com então, com o troféu vencedor, o Eiji, que vem aí ano que vem com muito jogo e entra para o profissional. Voltamos a qualquer momento com mais informações para você sobre este grande esporte tênis, TV Cobertura, um novo conceito de TV. E aí E aí E aí E aí